Salve, salve, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vítor Augusto, professor de Geografia e Atualidades aqui do coletivo Terra Negra. E mais uma semana, mais uma atualidade muito importante para o seu vestibular, dando sequência no módulo de climatologia da plataforma de videoaulas do Terranegra.online, um eixo temático que, com certeza, vai despencar nos principais vestibulares do Brasil, serão as chuvas no litoral paulista. E eu falo isso porque, além de nós termos precipitações recordes como nós tivemos, com mais de 600 milímetros em menos de 24 horas, gente, isso é algo assombroso, é realmente assustadora a quantidade de chuvas que nós tivemos nos eventos recentes em fevereiro de 2023, no litoral paulista. Em Bertioga, que é uma das cidades do litoral norte de São Paulo, nós tivemos um episódio de mais de 682 milímetros de chuva em menos de 24 horas. Definitivamente entrando para o rol das maiores precipitações já observadas na história da humanidade em 24 horas. Nós podemos elencar isso sem sombra de dúvidas. Inclusive, eu gravei um podcast super legal sobre isso, que é o Geografia em Meia Hora, um episódio em que eu até comento sobre outros episódios clássicos de fortes precipitações pelo mundo e também pela América Latina e também aqui em território brasileiro. Mas aproveitar que eu já fiz esse geograu com as escalas, vamos entender o seguinte, 600 milímetros de chuva em menos de 24 horas no litoral paulista, então a gente precisa espacializar. Aqui eu deixei um mapinha com o litoral brasileiro, o vastíssimo litoral brasileiro, e nós temos o território do estado de São Paulo, dando ênfase, claro, para a sua porção litorânea. A porção litorânea do estado de São Paulo pode ser subdividida em três. Nós temos o litoral norte, e aí sim a gente teria cidades que foram profundamente afetadas. O litoral norte sai de Ubatuba e alcança até o território de São Sebastião, passando, claro, pela cidade de Caraguatatuba ou Caraguatachuva, que bem como a chuva recebe esse apelido pelas altos índices de precipitação nessa região, e também podemos colocar Ilha Bela nesse contexto todo. Além disso, nós temos o litoral central, o litoral central que tem cidades super famosas, como a cidade de Santos, a cidade do Guarujá e também Bertioga. E por fim, o litoral sul que foi menos impactado por essa precipitação recorde que nós tivemos no Brasil, e por isso que hoje nós vamos focar no litoral norte e também no litoral central. Aqui eu trouxe para vocês um mapa, que é um mapa muito importante para a gente entender o litoral paulista. Como eu disse, nós temos aqui o estado do Rio de Janeiro, aqui o estado do Paraná. E eu fiz essa correlação com as cores. O litoral sul, o litoral central, litoral sul de verde, litoral central de vermelho e o litoral norte de azul. Como eu disse, o litoral norte e o litoral central foram os mais atingidos por essa carga de precipitação em 2023. Aqui eu também dei o destaque para a Serra do Mar e para a rodovia Rio Santos, que sai lá do Rio de Janeiro e desemboca lá em centos mil, tá? Então aqui nós temos algo muito importante porque eu elenquei os principais responsáveis por uma carga recorde de precipitação. O primeiro item e o mais importante de todos é que definitivamente, minimamente entender o relevo local, você tem que saber, porque a Serra do Mar é um conjunto serrano extremamente importante para esses rótulos que o litoral norte, por exemplo, recebe. Quando eu falo de uba chuva ou caraguata chuva, uma parcela considerável dessas chuvas tem a sua origem como chuvas orográficas. Sempre que eu uso a terminologia ouro, ouro indica montanha, então, por exemplo, orogênese, gênese de montanhas, orográfica, chuva formada no sopé das montanhas. Então aqui nós temos as chuvas orográficas como sendo as clássicas abordadas pelos vestibulares. Olha só, os ventos úmidos saindo do litoral, saindo dos oceanos, alcançando o continente, só que tem uma barreira no meio do caminho. No meio do caminho tem uma barreira. Essa barreira é uma barreira natural, uma montanha, um conjunto serrano, o que seja, ok? E essas massas úmidas são forçadas a ascender. Ao tentar transpor a montanha, no caso aqui, ao tentar transpor a Serra do Mar, essas massas úmidas entram em contato com camadas muito altas da atmosfera. Essas camadas mais altas da atmosfera são camadas mais frias e isso acaba promovendo a condensação do vapor d'água e a formação das chuvas, que nós chamamos de chuvas orográficas. Lembrando que o seu vestibular cobra basicamente três tipos de chuvas. São as chuvas orográficas, as chuvas frontais e as chuvas que são chamadas de convectivas. Nós temos uma aula específica para isso lá na plataforma, então se você sente algum tipo de dúvida em relação a isso, é só buscar essa aula lá no módulo de climatologia, beleza? E aí, dando continuidade, esse tipo de chuva é icônica no litoral norte de São Paulo. É icônica em Ubatuba, em Caraguatatuba, tá bom? Por isso a Serra do Mar, ela necessariamente tem que ser uma componente a ser elencada em todas as explicações sobre esse episódio de precipitações recordes no litoral de São Paulo. Mas um detalhe que é importante é que, como esse evento foi um evento histórico, foi um evento de uma carga muito grande de chuva, não é apenas um fator que vai explicar um episódio nababesco como esse. Então, é uma coligação de fatores. A gente pode colocar também a umidade que vem lá da Amazônia, o que se apelidou em geral no ensino médio brasileiro e na grande mídia também foi popularizado como rios voadores. Sim, nós temos uma recepção de carga de umidade da Amazônia até o litoral de São Paulo. Isso também pode ser colocado como um dos fatores. Mas a sinergia desses fatores que eu vou elencar para vocês agora foi a mais fundamental de todas. Olha só, nós tivemos a formação de um ciclone extratropical associada a uma frente fria que trabalharam juntos, trabalharam sinergicamente e levaram umidade em direção ao litoral de São Paulo. Sempre que eu falo sobre ciclone extratropical ou ciclone tropical, ciclone anda de mão dada com chuva. Então, eu tenho um fenômeno que tradicionalmente deve ser associado a grandes volumes de chuva, com outro fenômeno também que chegou no litoral de São Paulo, que é a frente fria, que também acaba promovendo um alto nível pluviométrico nessas áreas. Esses dois fenômenos caminhariam juntos até avançar para o Rio de Janeiro e ir em direção ao Nordeste, ao litoral nordestino. Mas, por um fenômeno que aconteceu no Nordeste, paralelamente a esse avanço, esses dois atuando de forma sinérgica acabaram estacionando no litoral de São Paulo. Então, deixa eu repetir, em geral, as frentes frias são passageiras, porque em poucos dias ela avançaria pelo litoral de São Paulo, passaria pelo litoral do Rio de Janeiro e continuaria pelo litoral brasileiro. Mas, essa frente fria associada a um ciclone extratropical foi um conjunto estacionário. Ele praticamente estacionou em cima do litoral de São Paulo, o litoral central e o litoral norte. Por que eu estou dizendo isso? Teve um fenômeno no Nordeste, especificamente, que foi o vórtice ciclônico de altos níveis. Ele impediu que a frente fria e o ciclone extratropical continuassem caminhando. Então, é como se ele tivesse fechado a porta do estado do Rio de Janeiro, de tão intenso que ele foi, ele fechou a porta do estado do Rio de Janeiro e fez com que esses dois fenômenos, cineticamente, estacionassem em cima do litoral norte e do litoral central. Maravilha! Nós já temos aqui a explicação do porquê que essa frente ficou estacionária, porquê que ela paralisou em cima de São Paulo, mais especificamente do litoral norte? Por causa do vórtice ciclônico de altos níveis lá do Nordeste. Ok? Além disso, nós tivemos ventos quentes oriundos do oceano. O Carlos Nobre, que é um dos maiores pesquisadores na área de climatologia do nosso país, um cientista brilhante e que merece todos os salves de toda a divulgação científica do país, o Carlos Nobre elencou um fator também muito importante. O oceano se aqueceu um pouco mais. O oceano estava com temperatura superficial do mar, a TSM oceânica, estava a 27 graus. É algo realmente significativo. De acordo com as pesquisas, nós tivemos um aquecimento que pode ser até 2 graus na temperatura do oceano, o que é muita coisa. E esses ventos úmidos favorecem com que essas massas de ar fiquem carregadas de umidade e também sofram mais convecção, também promovendo maior formação de chuvas. Então aqui nós temos fenômenos extremamente importantes que nos ajudam a explicar o volume pluviométrico. Eu citei para vocês a Serra do Mar, eu citei para vocês a umidade amazônica, eu citei para vocês um ciclone extratropical, eu citei também a frente fria estacionária, os ventos quentes e o aquecimento do oceano. Então para um fenômeno dessa magnitude, dessa proporção, é claro que nós temos uma origem multifatorial. E isso é muito importante que a gente entenda. Então colocado isso, a gente chega no seguinte, nessas áreas, como eu tenho a Serra do Mar sendo a principal marca, a principal característica da paisagem desse litoral norte de São Paulo e do litoral central, evidente que uma carga excessiva de chuvas vai promover movimentos gravitacionais de massa. Movimentos gravitacionais de massa são o que a população chama de deslizamentos de terra. Mas na verdade, um deslizamento de terra é um tipo de movimento gravitacional de massa. Um escorregamento é um outro tipo de movimento gravitacional de massa. Uma avalanche é a mesma coisa, queda de bloco de rocha, a mesma coisa. Então são movimentos de massa que aconteceram em larga escala e que vão contribuir para que esse episódio tenha se transformado em uma tragédia humanitária. Então, a primeira característica, o excesso de chuvas elevou o número de movimentos de massa, fez com que nós tivéssemos nessa região do litoral norte e central de São Paulo uma tragédia de fato. Além disso, as próprias inundações urbanas como o desdobramento, como efeito colateral do grande volume de chuva. E para explicar isso, é importante que a gente faça um estudo de caso. Eu coloquei para vocês no quadro um estudo de caso muito interessante que é da Barra do Saí e da Vila do Saí. E por que eu coloquei a setinha de Barra do Saí e Vila do Saí juntamente com a Rio Santos? Por causa do seguinte, a Rio Santos foi um projeto militar, muita gente analisa a Rio Santos como uma espécie de transamazônica do sudeste, da mesma forma como a transamazônica foi um projeto que foi fracassado com os seus objetivos iniciais e hoje a gente tem a transamazônica como um local extremamente precário, uma obra extremamente precária e fracassada. Muita gente também considera a Rio Santos dessa forma, justamente em função de uma série de problemas sociais e ambientais gerados pela implantação desse grande projeto. A ideia dos militares era transformar Rio Santos como uma espécie de riviera. Aquelas clássicas rodovias beira-mar com paisagens muito bonitas e de fato é algo incrível. Aqui você observa de um lado o Oceano Atlântico e observa do outro a Serra do Mar com a Mata Atlântica. É de fato muito bonita. A rodovia do Sol e por aí vai. E claro que isso gerou muitos embrólios com a população nativa, com os povos locais, os povos originários, como os caissaras, e nós tivemos graves problemas sociais e denúncias gravíssimas de deslocamento dessa população de forma forçada e fez com que a especulação imobiliária local acabasse expulsando toda a população nativa. Deixa eu explicar isso pra você. Com a Barra do Saí, a Vila do Saí, a gente deixa isso tudo de forma didática. Barra do Saí é considerado como um ambiente de alto padrão de vida. Dizem as más línguas, inclusive, que tem um dos maiores IDHs do nosso país. Já a Vila do Saí é a Vila de Trabalhadores que foram expulsos da beira-mar justamente para a implantação de projetos imobiliários e especulativos, evidente, e essa população foi forçada a atravessar a rodovia Rio Santos. É por isso que eu deixei um espaço aqui bem pequeno, mas pra você identificar o seguinte. Uma coisa é... Uma coisa são os projetos imobiliários que são beira-mar. Ou seja, são áreas de grande valorização pela especulação imobiliária. Condomínios de luxo do Guarujá, condomínios de luxo em Bertiogue, em São Sebastião, em Iubatuba. Outra coisa são os projetos que estão no sopé da Serra do Mar, do outro lado da Rio Santos, uma área que, evidentemente, vai ser menos valorizada, uma vez que não está próxima do oceano e tem uma dificuldade logística maior. É por isso que a diferença do IDH entre a população que mora no sopé da Serra do Mar com a população, por exemplo, de Barra do Saí, que está à beira-mar, é gigantesca. Se aprofundaram as assimetrias sociais justamente em função dessa situação voltada à especulação imobiliária. Então, esse estudo de casos da Barra do Saí e da Vila do Saí é muito importante. é justamente na Vila do Saí que nós tivemos episódios tristíssimos de deslizamentos de terra e inundações e que envolvem, evidentemente, uma população de renda muito menor. Diferente da população abastada da Barra do Saí, que, por ser mais abastada, tinha uma infraestrutura mais qualificada que até realmente, sim, sofreu com falta de alguns serviços, mas é muito diferente da população que perdeu as suas casas com deslizamentos de terra, com inundações urbanas e assim sucessivamente, com os desdobramentos desse volume assustadoramente grande de chuvas. E eu trouxe para vocês ainda duas análises importantes. A primeira delas é que muita gente associa isso à mudança climática. Então, veja bem, o meu trabalho foi fazer um grande compilado dos divulgadores de ciência no país que trabalham com meteorologia e com climatologia de forma séria. E eles são uníssonos em dizer a gente tem que tomar bastante cuidado em relação à associação desse episódio com as mudanças climáticas. Por quê? Por mais que seja um episódio bizarro, no sentido estrito da palavra bizarrice mesmo, até porque o máximo que a gente teve em Ubatuba, Bertioga, foi sim 680, 700 milímetros, mas ao longo de um mês de fevereiro inteiro e não de 24 horas. Então, está aí o tamanho da bizarrice desse litoral. Fazendo um paralelo, lá em Petrópolis no ano de 2022, no início de 2022, nós tivemos chuvas que envolveram aí 550, 560 milímetros em 24 horas. Então, são episódios que realmente assustam muito, mas que a gente tem que tomar bastante cuidado, pois ainda precisamos estudar mais esse episódio especificamente para correlacionar isso com mudanças climáticas. Isso não significa, em hipótese alguma, dizer que as mudanças climáticas não são uma realidade. Pelo contrário, elas são uma realidade. Sim, elas irão intensificar diversos fenômenos naturais no planeta, irão aumentar a magnitude espacial, irão aumentar a intensidade do fenômeno, irão aumentar a recorrência temporal, mas, esse episódio específico ainda é cedo para dizer que está diretamente associado às mudanças climáticas. Então, tomem cuidado. E um outro ponto é que nós temos também o SEMADEM, que é um Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. um centro muito importante que desempenha um papel muito importante, uma função nevrálgica para o nosso país, para proteger essa população, até porque o SEMADEM já tinha enviado alertas que nós teríamos um grande volume de chuvas e que a gente deveria se qualificar mais em relação a essa situação e que, infelizmente, as prefeituras acabam fechando seus olhos para situações que são situações emergenciais, são situações que deveriam ser analisadas com muito mais seriedade, deveriam ser analisadas como adultos e que, infelizmente, as autoridades públicas ainda preferem trabalhar enquanto crianças e não enquanto adultos para proteger a população. Alguns estudos do SEMADEM acabam indicando que nós temos 10 milhões de pessoas que vivem no Brasil em uma situação de precariedade e infraestrutural que garante a elas uma vulnerabilidade em relação a esse tipo de fenômeno natural e dessas 10 milhões, 2 milhões de pessoas estão em situação de altíssimo risco ou seja, um risco iminente para um próximo fenômeno atingir essas populações em cheio. O SEMADEM tem que receber mais investimentos do Estado brasileiro, ele tem que ter mais apoio, ele tem que ser mais chancelado pelas prefeituras e sim, é uma instituição muito importante que o nosso país tem que preservar. Um dos fundadores do SEMADEM inclusive, foi o brilhante Carlos Nobre que eu acabei de citar na nossa aula de hoje. Beleza? Então fica aqui mais uma aula do nosso terra-negra.online dando continuidade à climatologia e se você quiser um detalhe a mais é só procurar lá no Geografia em Meia Hora no podcast especial sobre as chuvas no litoral paulista. Um forte abraço e tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.